Celso Portioli hoje aqui no Plaza Shopping Carapicuíba Registrando momentos com seus fãs Um momento especial, dá só uma olhada na fila Que está agora neste exato momento aqui no Plaza Shopping Muita gente que veio tirar foto com Celso Portioli E esse momento é especial Venha você também no Plaza Shopping Carapicuíba Registre uma foto com ele, Celso Portioli Olha só que momento especial E temos também aqui a presença espetacular Muita gente tirando foto aqui também Com o Homem de Ferro Opa, Homem de Ferro também aqui para você Muito bacana Aqui no Plaza Shopping Carapicuíba Tão perto, tão seu Olha aí, Homem de Ferro Que maravilha Especial, Homem de Ferro E aí o que você achou do Homem de Ferro? Legal Já tirou foto com ele já? Não, vou tirar ainda Vai tirar ainda? Vou Vai lá, quero ver, hein Homem de Ferro aqui no Plaza Shopping Carapicuíba Em um momento especial Dá só uma olhada nessa estrutura Muito bacana, muito bacana mesmo Atenção gente, hoje é só alegria no Plaza Shopping Olha o Celso, olha o Celso Opa Eu sou de Carapicuíba Com muito orgulho que sou Que era todo público aqui Eu não sou de badalar ninguém Mas o carinho que vocês têm pelos céus Mostra que os Carapicuíba Têm um coração de ouro Então atenção pra todo coral que ele vai falar Então vamos lá, vai Celso Celso, Celso Muito Celso Para a futura É tua casa Esse rock Bom, em primeiro lugar é um prazer estar aqui Deixa eu agradecer o seu João Seu João que é um homem empreendedor Que veio lá de baixo Muito simples, muito humilde Que construiu esse shopping maravilhoso aqui em Carapicuíba Eu vi primeiro a história dele, o livro dele E vi também algumas fotos aqui do shopping Que eu não conhecia também Eu já fiz algumas casas aqui perto do Construindo o Sonho E quando eu vi a foto Todo mundo trouxe carta aí, né? Se inscrevam também lá no site do SBT Mande um e-mail, conte a história Porque acontece, tá bom? E às vezes não demora muito não Conta a historinha lá Mas eu quero dizer que eu tô muito feliz de estar aqui com vocês Agradeço esse carinho, esse calor humano que eu recebi de vocês Muito obrigado, tá bom? De verdade E é um prazer estar aqui E tomara que as próximas cartas aconteçam aqui em Carapicuíba, né? Gente, obrigado pelo carinho Fiquem com Deus Seu João, obrigado Parabéns por esse jovem aqui Eu que agradeço a sua presença Você tá vendo estampado o rosto do povo caracuibano A satisfação por ter você aqui Nosso muito obrigado Eu que agradeço Agora, vamos terminar com salva de palmas pro rock O futuro O futuro prefeito de Carapicuíba Pra mim a mais importante Não é nada de político Que a família caracuibana tem por ele aqui Obrigado, seu João E toda a sua equipe maravilhosa E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí